A importância da leitura, a importância de apresentar para as crianças negras e não negras a leitura o quanto mais novas possível, eu não tenho dúvida de que é uma estratégia exitosa. Meus alunos, ex-alunos, são pessoas que devoram livros e que vão se tornando pessoas autônomas, pessoas que ficam viciadas em leitura. Olha que coisa linda, ficar viciadas em leituras. Madu, qual que é o livro de hoje? Madu, posso correr na biblioteca? Depois nem pede mais. O primeiro lugar da escola que eles encontram rapidamente é o caminho da biblioteca. E começam a disputar com os colegas quem leu mais e quem está falando melhor e quem está escrevendo melhor e se sentindo melhor por ser quem é. E ser negro torna-se um prazer de ser, ser branco também torna-se um prazer de ser, de perceber que não é mais nem menos. E a leitura é, sem dúvida, o remédio. Eu, como professora de sala de aula durante 40 anos, trabalhando com educação infantil, primeiro ciclo e segundo ciclo, posso afirmar e dizer que como professora e como escritora, gente, não tem outra alternativa. É ler, contar histórias e dar de presente para as crianças livros.